Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais este vídeo aqui no canal. Muito prazer, meu nome é Tony Jr. e hoje eu vou mostrar pra você aqui os tweaks que eu estou usando aqui com o jailbreak no iOS 16.6, beleza? Usando aqui o iPhone 8 Plus pra mostrar esses tweaks aqui pra você. Começando aqui pelo mais top, um dos melhores que eu gosto, é o Troll Store. Troll Store é um tweak, um aplicativo instalável aqui no iPhone pra você poder instalar aplicativos no formato IPA. Então se você tiver aí qualquer aplicativo no formato IPA ou TIPA, ele faz a instalação através do Troll Store. Vou mostrar pra você como funciona. Eu tenho aqui nos arquivos algumas IPAs, beleza? Deixa eu colocar aqui no modo lista e organizar aqui também por data. Então eu vou aqui no modo explorar, vou aqui em IPA e eu vou aqui nesse, por exemplo, nesse BH TikTok. Vou clicar nele aqui pra fazer o download agora. Ele vai realizar download, precisa estar conectado à internet, evidentemente. Ele já vai começar a baixar e aí eu vou fazer a instalação usando ali o Troll Store Helper. Então qualquer arquivo que você tiver no formato IPA ou TIPA é possível você fazer essa instalação e é um tweak bem legal, beleza? Então você já pode fazer o download. Lembrando que eu tô usando aqui o jailbreak rootless, não é o jailbreak rootful, beleza? Então ele não tem aquele, não tem uma diferença entre um e outro aí, mas é besteira, é coisa pouca. Dá pra você usar o jailbreak normalmente, dá pra você instalar aí os tweaks no seu iPhone com esse modo. E se você tiver afim também, eu posso trazer um vídeo mostrando como fazer o jailbreak rootless aí no seu iPhone. Então já apareceu aqui pra mim, modo de compartilhar, eu clico aqui na opção de Troll Store, clico depois aqui em instalar. Ele vai instalar o aplicativo, vai de acordo aí com o tamanho do aplicativo, beleza? Mas ele já tá fazendo a instalação e depois disso basta eu clicar para abrir que eu já consigo usar o aplicativo normalmente. Ele já vai aparecer pra mim ali na galeria de aplicativos, então vou clicar aqui em abrir. E olha só que o aplicativo abriu aqui perfeitamente pra mim. Como eu falei, você pode instalar qualquer aplicativo no seu iPhone usando o Troll Store. Um outro tweak aqui que eu coloquei também no iPhone 8 Plus é o icon rotation, beleza? O rotation, o rotation, você que manda aí como tá a linguagem do inglês aí. Mas é isso aqui ó, na hora que eu giro a tela do iPhone, ele automaticamente vai usar aqui o giroscópio do iPhone. E olha só que os ícones ali acabam alterando ali pro modo horizontal e o modo vertical de acordo com o formato que eu giro ali o iPhone. Beleza? De cabeça pra baixo também. Os widgets também ali acabam invertendo aqui pra direita, modo normal ou pra esquerda. Tanto faz um ícone pra dar uma animação aí bem legal. É esse aqui. O outro tweak que eu tô usando aqui é o DND My Recording. Esse tweak também é bem legal. Vou clicar aqui, vou entrar aqui nos ajustes. Vou até a opção aqui de central de controle. E vou ativar aqui o modo de gravação de tela, beleza? Aí eu vou ativar aqui o gravador de tela. Mostra ali que eu já tô gravando a minha tela. Eu posso deslizar aqui por um lado e pro outro. E automaticamente ele vai ativar o modo não perturbe quando eu tiver gravando a tela do meu iPhone. É legal isso aqui porque às vezes você tá realizando a gravação de uma tela e recebe uma notificação. Alguém que tá enchendo a paciência ali naquele momento. Então o modo não perturbe vai inibir que você receba aí as notificações, beleza? Depois que você para e gravou a tela, volta novamente ao modo normal ali que você já estava usando. O outro tweak que eu tô usando aqui também no iPhone 8 Plus é o Spring Animations. Esse tweak bem legal, bem fantástico. E olha só como é que ele funciona. Quando eu abro aqui um aplicativo, olha só que ele desliza aqui. Ele tem uma animação que vem da esquerda pra direita. Então olha só. Qualquer aplicativo que eu abrir aqui ele vai deslizar. E aí eu posso mudar isso nos ajustes aqui, entrando nos ajustes. Indo até a opção aqui do tweak Spring Animation. Olha só que eu tenho outros ajustes aqui pra ser ativado. Eu gosto de ativar aqui é o jailbreak raiz padrão. Então eu só deixo ativado essa primeira animação. Mas aí o céu é o limite pra você. Você pode usar a animação que você quiser aí no seu iPhone. Próximo tweak nessa lista aqui é o Atuzi 3. Esse dispensa comentários. Muita gente já conhece esse tweak. Vou entrar aqui no WhatsApp. Vou até a opção de configurações. E aqui em preferências é que eu tenho o Atuzi 3 totalmente configurado. Dá pra você ver as mensagens apagadas. Dá pra você fazer encaminhamento pra até 20 pessoas ao mesmo tempo. Tem um monte de ajustes. Inclusive aqui no meu canal eu já tenho um vídeo mostrando todas as configurações. Aí eu debuguei. Eu arrebentei com o Atuzi mostrando cada função que se encontra aqui dentro destes ajustes do Atuzi. Se você quiser ver esse vídeo ele vai estar aqui no primeiro card aqui em cima na direita pra você. Basta você clicar nesse card que aí você vai diretamente para o vídeo pra acompanhar todas as funções disponíveis no Atuzi 3. E se você chegou até o momento desse vídeo aqui, já carimba a sua inscrição. Inscreva-se no canal, ativa o sininho, dá uma voadona nesse botão vermelho aí, carimba a sua inscrição. Assim quando eu postar um vídeo você vai receber as notificações. Pra finalizar aqui esse vídeo top maneiro, não podia deixar aqui de faltar o iCleaner Pro. Esse aqui é um tweak legal, fantástico, maravilhoso pra você limpar o armazenamento do seu iPhone. Sabe aquele cache? Aqueles aplicativos que você baixa e cria um cache, ele detona com o seu armazenamento. Então você pode marcar aqui as opções que você quer limpar no seu dispositivo, no seu iPhone. E depois basta você clicar aqui em limpar que o iCleaner vai fazer aqui o restante do trabalho pra você. Vai fazer a limpeza no seu dispositivo. Olha só que ali já deu pra mim 971 megas de lixo armazenado no iPhone. Aí ele vai dar um respring automático ou você pode clicar em sim que ele também vai dar o respring no seu dispositivo. E vai limpar aí o cache do seu iPhone. Beleza? Então um videozinho rápido pra você mostrando todos os tweaks que eu estou usando aqui no meu jailbreak. Eu vou entrar aqui no modo de diagnostics e olha só que eu estou aqui com o jailbreak rootless. Beleza? Foi um videozinho rápido pra mostrar pra você aqui as funções, os tweaks que eu estou usando aqui no iPhone 8 Plus. Entrando aqui nos ajustes, indo aqui até a opção de geral e sobre. E aqui está a iOS 16.6 versão 20G75. Tamo junto, um forte abraço, paz e até o próximo video. Valeu, fui! Tchau, tchau! Obrigado.